Não como mais pão! Café da manhã rápido e fácil! Para essa receita vamos precisar de duas bananas. Vou amassar as bananas com o auxílio de um garfo. E antes que eu me esqueça, me conta aí de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para o Silas Júnior de Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Em uma tigela eu vou adicionar dois ovos, as bananas amassadas e misturar bem. Seu café da manhã nunca mais será o mesmo depois que aprender essa receita. Vou acrescentar quatro colheres de sopa de aveia e misturar tudo muito bem. Em uma panela eu vou adicionar um fio de azeite, espalhar bem com um pincel. Eu vou adicionar a mistura que fizemos dentro da panela, espalhar bem, vou tampar e deixar assar. Um lado já está pronto. Agora eu vou virar aqui para assar o outro lado, tampar e deixar assar por mais dois minutos em fogo baixo. E a nossa receita está pronta! É só polvilhar canela em pó por cima e se servir. Olha a delícia que ficou! Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!